O jogo iniciou com um gol de Atirson já no primeiro minuto, colocando a equipe do Marreco à frente do placar. O time da casa chegou ao empate somente com 15 minutos de jogo no chute de André. Apenas 50 segundos depois, Jean marcou o segundo da equipe da casa. Em um apagão da equipe do Marreco, Boca marcou o terceiro pouco mais de um minuto depois. Ainda antes do apito do intervalo, o Marreco reagiu com Gonzales e descontou. 3 a 2, placar do intervalo. Na segunda etapa, o time sudoestino voltou colocando pressão e Nogueira empatou a partida. Doze segundos depois, Gonzales colocou novamente a equipe do Marreco à frente do placar. O time do Tubarão reagiu aos oito minutos, Glauber empatou novamente, 4 a 4. Aos 13, João fechou o placar em 5 a 4. Com o resultado, a equipe de Francisco Beltrão segue em nono colocado com 12 pontos. O jogo onde essas alternâncias a gente virou o placar, não conseguimos manter o equilíbrio de nível de concentração. Era um bate e volta, né? E o Tubarão aproveitou as oportunidades. E a gente saímos da frente, relaxamos. Depois o Tubarão cresceu no jogo. A gente criou algumas oportunidades. Só que não fomos efetivos no momento que tinha que ser. Aquela bolinha lá do canto, não pode ser ir lá do canto a bola entrar. Mas não vamos desmerecer a vitória do Tubarão. Foi uma equipe bastante competitiva.